A princípio, o que temos de concreto? O secretário de Educação de Guarujá, Marcelo Feliciano Caetano, ele está aqui na sede da Polícia Federal em Santos. Segundo as informações que nós obtivemos, a polícia encontrou no endereço dele uma grande quantidade de dinheiro. O valor não foi revelado, mas disseram, a gente conseguiu obter informação de que foi uma grande quantidade e ele não teria conseguido comprovar a origem desse dinheiro, por isso ele poderá ficar preso pelo crime de lavagem de dinheiro. A polícia cumpriu mandados de busca também em endereços relacionados ao prefeito de Guarujá, Walter Suman e também a outras pessoas. Foram ao todo mais de 10 mandados de busca aqui na Baixada Santista, cumpridos nesta manhã. Alguns desses mandados, pela movimentação que a gente tem da Polícia Federal, ainda estão em andamento, eles não concluíram ainda, até por isso, também não há um balanço geral dessa operação, não há um balanço total desta operação e a polícia continua realizando diligências, levantando informações, mais detalhes. Essa investigação, ela vem desde o início do ano, começou com o Ministério Público Estadual, que recomendou, viu indícios de irregularidades no contrato entre a Prefeitura de Guarujá e a Organização Social Pró-Vida, que era responsável por administrar 15 unidades de saúde da família de Guarujá e a UPA da rodoviária. E, diante disso, essa investigação por envolver o prefeito e verbas do Ministério da Saúde foi encaminhada ao Ministério Público Federal e também para a Polícia Federal. Ao longo desta edição, a gente volta com outras informações aqui da sede da PF, Tatiana. Obrigada, Rodrigo. Daqui a pouco a gente volta a falar. Então, agora a gente vai conversar com a Janaína Rony, que está em Guarujá, ela tem outros detalhes sobre o cumprimento dos mandados na cidade. Janaína, boa tarde. Muito boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos. Olha, os policiais federais estiveram logo cedo aqui na Prefeitura de Guarujá, por volta das seis horas da manhã. Eles estiveram no gabinete do prefeito, cumprindo os mandados de busca e apreensão de documentos. Obrigada. Obrigado.